Venha conhecer o novo espaço Zácari Pizzaria na Ban de Pães. Reúna a família e os amigos para saborear a legítima pizza italiana com mais de 30 sabores espetaculares. Na Zácari, as pizzas são feitas com matéria-prima de primeira linha e recheadas com produtos de excelente qualidade. Com mais de 30 sabores, você vai se deliciar com as pizzas à moda da casa, portuguesa, brócolis, tomate seco com rúcula e qualquer sabor do cardápio. Experimente e comprove a diferença. Grande promoção de segunda a quinta-feira. Comprando uma pizza grande, você ganha a borda recheada de catupiry. E se você comprar duas pizzas grandes, você ganha um refrigerante coat ou uma fanta laranja de um litro e meio. Deguste uma deliciosa pizza no novo espaço Zácari na Ban de Pães. Ou peça pelo delivery 3043-5787. Escolha o sabor e pague com qualquer cartão de crédito ou débito que a Zácari manda a maquininha até você.